Pânico. Pânico virou o cercadinho, né? O Bolsonaro não tem mais o cercadinho dos idiotas lá em Brasília. Aí agora tem o cercadinho dos idiotas dentro da Jovem Pan. A Jovem Pan em si virou um cercadinho dos idiotas. Fala a verdade. Quando você chega num nível, tem um cara como o Adriles, que fala que é um tesão falar com o presidente, que é como um orgasmo, e depois fica puto de ser chamado de bajulador. Um sujeito como o Rodrigo Constantino. Porra, chega babaco quando fala com o Bolsonaro. Aí, irmão, é um nojo que virou o pânico, um nojo que virou a Jovem Pan. Um nojo. E virou um programa de frouxos, porque é o seguinte, eles não permitem que as pessoas se defendam. Fica ali todo mundo jogando bolinha um para o outro. Agora, quando vem alguém diferente, aí os caras já não passam a bolinha. O que fizeram com o André Marinho ontem foi uma palhaçada. Chamaram aquele moleque lá, aquele Nicolas, que inclusive esse Nicolas aí está fugindo do Nando Moura tem muito tempo. Está aqui, correndo mais que o Zayn Bolt. Para ir lá no pânico da Jovem Pan, para ir não sei aonde, dentro da bolha. Porra, ele é machão para a caceta. Bravo, moleque, brabo. Deve usar fralda ainda. Mas é brabo, tem nem pelo no sovaco esse moleque. Mas é brabo, brabo. Que moleque brabo. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Eu acho que meu filho que tem sete anos é capaz de ser capaz de dar uma surra nesse moleque. Mas tudo bem, esse moleque finge que é brabo para caralho. Brabo, brabo. Mas para o Nando Moura, ele aqui... Corre, né? Fugindo. Mas tu chamaram esse moleque lá. Aí armaram a casinha. E Constantino junto. E não sei quem. Aí todo mundo atacando o Marinho. Quando o Marinho se defendeu, o Emílio. Corta o microfone dele aí. Patifaria. Covardia isso aí, meu irmão. Covardia total. 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 Queria eu um dia nessa porra dessa chacrinha aí que chamam de programa aí para falar as verdades na cara desse bando de baba-ovo. Bando de capacho. Porra, cumpadi. Tá maluco, meu irmão. Eu, hein. André Marinho, grande abraço, meu irmão. Tirou onda, botou o jumento lá para ir chorar no chuveiro de novo. Tirou onda. E, infelizmente, tem que lidar com esse bando de Zé Ruela aí que está na bancada contigo. Mas há de ser passageiro, meu irmão. Há de ser passageiro. Coisas maiores virão para você. É isso aí. Estou acabando por aqui. Estou indo agora lá para o Instagram, arroba Brigadeiro MMA. Espero vocês lá. Grande abraço e osse.